As equipes de hoje, né, o Xavier Russo já passou uma sequência bacana. Alô, Xavier, vamos lá, menina, tá bom pra casa? Vamos lá, toque o Xavier Russo. Beleza, é isso aí, a gente falou um pouquinho da nossa cultura pegue, né? Vamos lá, vamos lá. A Feirinha da Gente é um lugar eclético, onde a gente aqui traz todos os estilos musicais, todos os estilos culturais, porque a cultura é a manifestação do sentimento de um povo. E hoje é uma feirinha dedicada ao movimento reggae, aos regueiros da nossa cidade. E a gente fica muito feliz, porque é o dia que, de fato, a nossa feira, ela fica mais colorida, e as pessoas vêm no estilo de reggae, eu mesmo tô com minha camisa aqui do reggae, só esqueci da boina, né, mas gosto também, gosto de dançar o reggae, aproveitar a boa música de qualidade do reggae. E hoje nós estamos aqui de uma maneira especial pra poder prestigiar esse momento. E hoje nós estamos aqui de volta, passar a bola aqui pra nossa mãe do misterio. e aí vamos lá. E aí Sim, nós somos do primeiro período de enfermagem, hoje nós estamos aqui cumprindo o nosso projeto integrador sobre o descarte adequado de lixo. A gente está falando um pouco sobre como funciona o descarte correto de lixo e hoje a gente está trazendo para quem vem prestigiar nosso trabalho, brindes, sacolas ecológicas e copos ecológicos de papel. O mais importante é, por exemplo, ali alguém colocou uma sacola de lixo que não usou na rua. O certo não é isso. Por mais que você esteja com pressa, o importante é o meio ambiente, não é deixar o lugar bonito, não é deixar só porque você está com pressa uma coisa assim jogada na rua. O certo é você cumprir o seu papel. Se todo mundo cumprir o seu papel, o meio ambiente vai ser preservado e todo mundo é beneficiado com isso. Em vários setores da sociedade o reggae mudou. Apesar que ele sempre existiu, as pessoas é que tinham um pensamento mais fechado. fechado, mas mudou muito. A gente toca hoje em todos os lugares. Isso vale também ressaltar que o poder público nos abraçando, tá? Nos abraçando, né? Então a gente está quebrando, está tentando abrir mais espaço em outros lugares, entendeu? Antigamente nós usávamos muitos carros de som, divulgando festas em bares na cidade. Hoje em dia a gente usa muitas redes sociais, o WhatsApp, o Instagram. Isso deu um pequeno impacto na divulgação do reggae. Mas o reggae está firme e forte. A galera chega junto e vamos lá. A Feirinha da Gente tem sempre essa preocupação em agradar todos os estilos e claro, dá um espaço tão importante que é o espaço da Feirinha da Gente para todos os estilos musicais. E agora, né? Está chegando o Dia Nacional do Reggae, né? Que é o dia comemorado no nosso país. E a Feirinha da Gente trouxe hoje, né? Esse estilo tão maravilhoso, que inclusive é muito forte no nosso estado do Maranhão, sendo que São Luís é considerado a Jamaica brasileira. Então nada melhor do que trazer para a Feirinha esse estilo que é de muito amor, de muita emoção, de muita paz, que traz tantas coisas boas para toda a população. Então a Feirinha da Gente abraça, incentiva e sempre vai valorizar estilos como do reggae. Rapaz, hoje para nós é um dia muito importante, né? A Feirinha da Gente está abrindo espaço para a gente mostrar a cultura reggae. É uma cultura jamaicana, que é a música reggae aqui na nossa cidade, Caxias. E a gente agradece ao nosso secretário de Cultura, né? Por nos dar esse espaço e mostrar nosso trabalho aqui na Feirinha da Gente. Hoje é um dia muito importante para a gente e todo mundo está de parabéns. A gente só tem a agregar, mostrando o movimento reggae para nós, Caxienses. Faz aquela mistura, o reggae eletrônico, juntamente com o disco, direto com o vinil, aquela parceria, tocando nos clubes, né? Aqui na cidade de Caxias. Hoje a gente tem poucos clubes aqui em Caxias. Caxias precisa abrir mais espaço, mais clubes, para a gente mostrar nosso trabalho. E tá bom, tá bom, mas falta mais um pouco de espaço para a gente, entendeu? Vamos embora, tá lindo, tá lindo. Essa turma tá chegando, tá chegando. Bora, Cuxinho, bora, Cuxinho. Hoje em Caxias existe vários pontos culturais, vários espaços de reggae. O DJ, ele toca nas casas, nos shows, toca nos bares, em vários bairros da cidade. Só que o reggae, ele levantou muito. Hoje em dia ele está mais social, nas praças e nos eventos culturais de Caxias. Hoje o movimento reggae aqui em Caxias, ele cresceu. Há muito tempo atrás ele deu uma caída, mas hoje o DJ de reggae, junto com o vinil, estão conectados. Até porque existem as festas Eletro Roots, que é vinil e roots. E hoje, mais que importante, é homenagem ao reggae aqui na Feria da Gente, temos várias atrações. E aí E aí Obrigado.